Em 2020, enquanto a Universidade Federal do Rio de Janeiro se preparava para as comemorações do seu centenário, o mundo foi pego de surpresa. Em 2018, a gripe espanhola, ela atingiu o seu áudio no final de 2018 e realmente matou umas 15 mil pessoas no Rio de Janeiro. Criar uma universidade que desse as diretrizes para todas as outras universidades brasileiras. Então, toda essa iniciativa apontava para uma nova realidade universitária. E esse massacre, então, se tornou emblemático. E a implementação do sistema de pós-graduação, que essa foi uma mudança. Só que isso correspondeu também a uma restrição orçamentária. A ocupação da reitoria pelos estudantes. A Universidade do Brasil está mais cara do Brasil. A Universidade do Brasil está mais cara do Brasil.